90% dos jovens brasileiros entre... Nossa, que barulho foi esse? É, foi o meu estômago. Caramba, você tá com fome mesmo, hein? Eu tô sim. Você não tá, não? Que tal, então, uma pizza no forno a lenha, crepitante, cheia de quente, de tomate... Para, para, para. Vamos lá, vamos lá, que eu tô com muita fome, tá? Você quer falar de pizza, é isso? Nossa, mas pra que essa beca toda? É, pra quê? Nada, pra nada, pra nada. Vamos? Senhor. Ah, a gente não pode esquecer de abrir um box na matéria falando sobre o alcoolismo de bebida. A gente pode abrir também, sabe o quê? A postura dos americanos em relação ao... Ah, Ériclis! Os americanos só podem beber na rua se eles colocarem um saco plástico, um saco de papel... Eu não preciso falar com você. Por quê? Vocês vão sair agora? O quê? Não, é porque eu queria saber se... Bom... Porque vocês teriam que terminar a matéria hoje, não é? O que você tem a ver com isso? Não, Ériclis. É o que eu só queria avisar pra vocês, que hoje... Alexandra, me faz um grande favor. Esquece. É. 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 Foi pra isso que você voltou aqui na malhação, sua fingida? É. 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 É.